Que beleza, hein? Quando ela chega, a festa para Todo mundo olha, é difícil não dar na cara Você acha que tem que ficar mais longe ou não? Depende de você já, né? Eu acho que ele tem que manter a distância maior mesmo Não, vamos fazer do jeito que você canta atualmente Que aí eu vejo o volume aqui, você tá? Deixa eu só dar uma passadinha aqui, tipo, gravando Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Para e solta depois, entendeu? Ou vocalize Não continuar de uma vez só Tu quer fazer o que? É tudo ou só o último? Não, acho que é legal fazer tudo de novo, é Ouvindo Tim Maia de rostinho colado Ao som do mestre o clima ideal Daqui a pouco eu não controlo mais a fase racional Ai, 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 assim a casa cai Ela quer saber depois pra onde a gente vai Você que escolhe, toma mais um gole Tô com a boca seca, amiga, tá me dando mole Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Curo, curo, curo de beleza